Estamos em um acampamento junto com meus amigos e você tá vendo essa pista de motocross aí? Pois bem, eu enterrei a minha mini moto em um lugar secreto nessa pista de motocross E eu vou chamar meus amigos pra participar dessa brincadeira e quem encontrar minha mini moto vai levar ela pra casa Sim, quem encontrar minha mini moto enterrada nessa pista aí que vocês estão vendo Que é uma pista de motocross simplesmente enorme, gigantesca, praticamente impossível de encontrar esse prêmio da sorte aí Sim, quem encontrar vai levar ela pra casa, é praticamente uma caça ao tesouro na versão vida real Então que vença o melhor, porque a moto já está enterrada Juntei todos os meus amigos aqui, a gente tá fazendo um grande acampamento E é o seguinte, galera, vocês sabem que eu tenho uma mini moto, uma mini moto da ProTorque Uma moto aí, mano, que me fez muito feliz por muito tempo Mas hoje chegou o dia de desapegar Temos que desapegar de tudo, não é? Glória a Deus! É ou não é? Amém, irmão? É, ué E é o seguinte, galera, hoje eu vou fazer um baita desafio valendo a minha mini moto Fala, galera, Renato, na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu quero saber aí, quem quer ganhar minha mini moto aí? Eu! Você quer não ou por quê? Eu vou dar uma oportunidade pro Ravinho Então vem pra cá Quem quer ganhar minha mini moto aí? Eu! Não quer? Então sai daí, Gui Ah, então grita, né? Quem quer minha mini moto? Eu! Então é o seguinte, galera, nesse vídeo vocês vão ter a oportunidade de ganhar minha mini moto E é o seguinte, seguinte então, galera Eu enterrei a minha mini moto nessa pista Ué? Em algum lugar Ué? Quem encontrar a minha moto enterrada Quem encontrar a mini moto enterrada Simplesmente leva a moto Se preparem aqui na linha de chegada Tem que encontrar a pé Tem que estar a pé, não pode usar nenhuma moto Não, tem que estar a pé Enquanto eles vão se preparando, como que funciona esse desafio, galera? Logo pela manhã, quando eu acordei, eu trouxe a minha mini moto Igual tá aparecendo aí, ó É... Nesse vídeo aí Eu trouxe ela Enterrei ela Cavei um buraco, enterrei ela E aí comecei com que a vara Muita terra por cima dela Muita terra, muita terra E agora ela está escondida Em algum ambiente Ó Porém, eu fiz alguns buracos fakes Algumas paradas fake Pra parecer que é Então pra vocês ganharem a mini moto Vai ter que colocar a mão na massa Se eu suspeitar que alguém está roubando Ou que alguém veio aqui em cima, subiu E viu alguma coisa Tá eliminado Não vai ganhar a mini moto, tá? Então é isso, galera Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze Pra quem não conhece Eu vou explicar pra vocês rapidão Bom, galera Agora eu vou explicar pra vocês Como que funciona a Blaze, tá ligado? E aqui, ó Estamos aqui no site da Blaze Tem vários tipos de jogos, tá ligado? Que eu adoro Modo Crash, modo dobro Mines, Dice A Blaze tem muitos modos mesmo Só que o modo que eu vou mostrar hoje pra vocês É esse Light Roleta, tá ligado? Que eu vi isso quando eu fui lá no cruzeiro Que é uma roleta, tá ligado? Que, ó Se você escolher um número aqui E essa Esse A bolinha cair nesse número Você ganha muita grana, tá ligado? Mas como eu estou ainda aprendendo a jogar nela Eu gosto de ou apostar no vermelho Ou no preto, tá ligado? E lembrando, né, mano Que a Blaze É um site de investimento De apostas online Mas lembrando, mano No fundo do coração Coloque Uma quantia Que não vai fazer falta pra você, tá ligado? Ah, eu não tenho 10 real Coloca 10 real Eu tenho 20 Top Que não vai fazer falta, tá ligado? Então Não vai me saindo Metendo louco, não Aprende a jogar certinho Lembrando que Assim que você se cadastra Você pode usar o meu cupom De boas-vindas Pra você ir aprendendo A jogar, tá ligado? É que eu sou macaco velho Que nem esse site Eu já sei como funciona, meu amigo Então é o seguinte, ó Tô aqui na roletinha Eu vou jogar no vermelho Mano, acho que vai dar vermelho Eu vou colocar aqui, ó 2.500 5.000 Aí, pronto Joguei no vermelho Ou seja Começou Lembrando que a roleta É ao vivo, tá galera? Não é nada regravado, não É ao vivo Então tá ali, ó A bolinha ali tá rodando Se cair no número Vermelho Da cor vermelha Eu ganho o dobro, tá ligado? É assim Se cair no preto Eu perdo tudo Então vamos lá, ó E pum Vermelho, moleque Nossa, achei que tinha caído no preto 36, vermelho Ou seja Mas se eu tivesse jogado 5.000 no 36 E caísse no 36 Imensurável que eu ia ganhar de dinheiro Mas Eu tô aprendendo ainda Eu tô jogando ou no vermelho Ou no preto, tá ligado? Ó, tem os números aqui, ó Tá ligado, ó E aí, tem pessoas que tem o número da swords e tal E esse light roleto Ele tem um modo que é high, ó Que o cara acabou de apertar ali, ó High E aí, ó Tá enraizando tudo ali E esse high vai escolher alguns números, ó Quer ver, ó 33, 25 e 14 Se você jogou nesses números, ó Você teria ganhado 50 vezes o valor Ou 100 vezes Então é um bônus isso, tá ligado? É bem legal mesmo Ou seja Se cai a bolinha ali Naquele 33 E tá o raio nela Mano Você ganha 100 vezes o valor Ou seja Se você colocou mil reais E cai ali no 33 E no raio Você ganha 100 mil reais Né, mano? Eu já gosto de um pouquinho mais calmo Mas É um diferencial dessa roleta, tá ligado? Então é isso, galera Essa é a Blaze Lembrando que é um site pra maior de idade Você tem que ter maior de 18 anos Assim que você entra Que eu falei Que tem um cupom de boas-vindas E assim que você entra também Pra depositar é bem fácil Coloca uma quantia Que eu falei Não vai fazer falta No modo Pix PicPay Não, cartão de crédito Enfim E pra retirar A mesma coisa Então Seja bem-vindo Bem-vinda A Blaze E bora voltar pro vídeo Que o bagulho Pode correr Mano, eu quero achar essa moto Eu quero muito ganhar essa moto Mano Eu queria muito ganhar ela Mano, deixa eu dar uns bisos pra cá Pelos cantos Eu quero achar buraco Mano, eu quero achar buraco Mano, eu vou Eu saio na frente Eu saio na frente Vou olhar daqui de cima Vou olhar daqui de cima Galera, é o seguinte Já estão correndo Já estão procurando Aí, ó E agora Acompanha eles aí Procurando minha mini moto Porque nem vocês Sabem aonde eu enterrei Nem vocês Minha cara Eu vou achar essa mini moto Mano Cadê? O Ian falou que era bom Seguir a pista, mano Ele falou que era bom Seguir a pista Então eu vou seguir a pista E como eu tô na frente Eu tenho a vantagem, ó Alguém passou aqui Tem que achar, rapaziada Tem que achar um lugarzinho Onde Onde tá fofo, sabe? Tipo Tipo aquele ali Assim, faz o bizarro Só calma minha Só calma minha Só calma minha É, não tá com marca de pneu, municado Tem que tá com marca de pneu Preciso achar marca de pneu Na hora que eu achar marca de pneu Vai dar certo Confio, municado Mano Tem que ter uma cavucada Bora be, Max Bora be, Max O que a gente imagina Nada, nada Não Tá ali, mas eu não falei Ai, meu ombro Ó, pessoal Tô indo Mano É que eu tô Não tem nada cavucado, tá ligado? Não, aqui não vai estar Vai estar pra cá Ah, vou vir até o final, então Vai que eu acho Não custa tentar Não? Opa, tem uma garrafa d'água aqui. Mano, acho que pode tá na frente, na sua cara, os detalhes, cadê, chutei a pedra, não aguento mais correr. Mano, vou partir pra cá. Mano, eu sei que não, mas eu vi esse montinho quando nós saímos. Não. Tipo assim, eu tô na teoria que o Renato enterrou ela, né mano, eu tô crente que é isso. Se tiver no meio do matagal, aí eu não tenho chance, porque eu tô na terra, tô procurando terra, tá ligado? Tô indo. Não vem nenhum buraco fake ainda. Também não? É, não tá pra cá galera, não tá pra cá. Galera, eu tô procurando, mano, tipo cabocação, não tem nada mano, nada, nada. Tá difícil. Tá difícil mano, difícil. Não tem maca de pé, ó. Você já viu algum buraco fake? Não. Eu não vi nada até agora. A minha perna. Opa, tem maca caída aqui, ó. Lá vai uma dica, dica, pra dar metade da pista pra lá. Bora, metade da pista pra cá. Fui pro lugar errado, idiota. Pista. Metade da pista pra lá. Boa. Uhuuu. Não achei nada. Vambora molecado. Pista. Veio que eu já tava pra cá. Meu Deus. Saiu lá? Jada, é muito louco. Não tem nenhum buraco fake aqui, mano. Ah, tô dando uns bisu aqui, ó. Tá dura essa terra, mano. Dica, parece o meio da pista pra lá. Aline volta do meio da pista pra lá. Ô Fabrício, esse monte aí, ó. Mano, não tem terra mexida. Achei. Uhuuu. É minha. Cagada. Uhuuu. Caramba. Mano, ela passou do lado. Achou. Ô Renan, você passou em cima. É minha. Uhuuu. Um pelado da p***. Pordando minha bunda. Mereceu, viado. Olá, Viê. Te encontrou. Eu não aguento. Tava cansado demais já. Achou, Lucas. Tá meio sortudo, né mano? Como é que pode, véi? Ô Renan, você pisou nela, viado. Nossa. Uhuuu. Cama. Uhuuu. Uhuuu. Caramba, mano. De verdade. Parabéns a Viê, Heitor. Ó. Hã? Sortudo, né mano? Caramba. Eu tava chegando. Tava vindo. Falei, mano. Vai da volta. Não deu bom. Não, e vocês tudo andando lá e eu andando devagarzinho, assim, foi... Como que você achou ela? Como que você situou ela aí? Ah, eu fui andando pelos barrancos aqui, assim. Uhum. Falei, ah, vou começar por esse barrancão aqui. Mas dava pra perceber, tipo... Não, não dava. Ela tava muito bem escondida, assim, com os mato por cima. Eu, mano, joguei muito... Terra e muito mato, mano. Não, e você não deixou marca nenhuma de moto, nada. Nem pé. Pista. Dá, você acha que eu ia deixar pista? Ai, caramba. Você pisou em cima, mano. Você já fez perto, mas foi bom nunca ser ganhado igual. É, mano, é que eu falei. É, pelo menos ele gosta. De verdade, essa moto aqui, ela merece um dono. E acho que ela ganhou um dono. Saiu lá de Siqueira Campos, agora o ProTorque aqui. Siqueira Campos é ProTorque aqui. Que massa. Pra quem não entende, galera, a fábrica da ProTorque fica em Siqueira Campos, onde o Lucas nasceu. É. E agora você ganhou a moto deles. Que cheiro. Deles não, de mim, né? Manda um kitzinho, ProTorque, pra nós. É, pelo amor de Deus. Vamos tirar daí? Bora. É, lavei a bichinha, deixei arrumadinho pra trazer. E era sua o tempo todo, hein? Nossa. Agora você vai ter que dar um banho nela, hein? Que ela tá toda suja de terra, hein, galera? Deixa eu jogar uma vinha nela aí embaixo. Eu acho que ela liga, hein? Eu tampei o carburador dela. E eu fechei o combustível dela. Nossa, Renan, do céu. Passei em cima, Lugo. Sorte, metade é minha, viu? Tá. Ó, vamos ver se vai ligar, galera. Ó, ó. Nossa, quebrou tudo a moto. Ah, mano, que bom que ele ficou feliz. Ele merecia, velho. Agora a moto é dele, não é mais minha. Parabéns, Lucas. Pra quem não conhece o Lucas, ele é meu piloto de avião, sabe? Ele é... Uma vez que eu vou viajar com o meu avião e ele, que piloto, ele é meu piloto, né, mano? Meu piloto profissional. E agora ele ganhou o bagulhete. E agora a passada de dono. Vai lavar a moto. Vai. Passa. É, minha filha. A trocada. Mano, ela tá toda suja de terra. Eu falei, eu realmente enterrei. Foi uma caça ao tesouro, né, mano? Foi, demais. Tá feliz? Você ganhou a mini moto? Ô, Lola, pai. Mas o que você vai fazer com isso aqui, ô? Ei, vou falar pra você. Por mais que as condições não sejam boas, eu vou... Esse daqui é um presentão pra mim. Vou trocar guidão. Eu vou trocar ela inteira. Ela tem umas folguinhas, uns ajustes que tem que ter. Vai levantar o guidão pra ficar mais confortável? É, vou deixar ele trocar o guidão, colocar o mais alto. É, vou mexer nela e deixar ela filé. Trocar os gráficos, trocar os kits que quebrou tudo. É... Colocar escapamento que perdeu escapamento no meio caminho. É, mas na mini moto, realmente, tava precisando de um dono. Essa é a verdade. Não tinha um dono. Então ele, com ele, com certeza, ele vai conseguir cuidar bem mais que eu. Porque comigo a moto tava abandonada. Mas é isso. Lucas, parabéns. Essa é a primeira lavagem da sua mini moto agora. Parabéns, meu amigo. Mereceu, né? Mereceu demais. Queria, né? É, amém. Então é isso, galera. Em breve, quem sabe, eu compro uma outra mini moto, só que um pouco maior pra mim, porque aquela mini moto era muito pequena pra mim. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Seja boi, zusammen. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto